A Black Friday é na próxima sexta-feira, mas aqui no DF já tem muita loja adiantando as promoções. Época boa de aproveitar a oportunidade de compra com preço abaixo do mercado. Mas o Procon alerta, é preciso redobrar a atenção na hora de fechar o negócio para não cair em nenhuma armadilha. Ainda faltam quatro dias para a data oficial, mas já tem loja anunciando e vendendo com desconto. Neste shopping, a promoção não é só na Friday, sexta-feira, e sim a semana toda. Ellen aproveitou e antecipou o presente de Natal da filha. O preço realmente estava mais baixo, estava com 50 reais de desconto. Era uma boneca de 250 e aí conseguiu um desconto de 50 reais. Dona Nassi está querendo um tênis, mas por enquanto está só olhando. Na verdade, pesquisando bem. Estamos vendo, olhando, todo dia a gente passa, dá uma olhada, continua, vamos esperar mais, espera um pouco mais. O medo de muito consumidor é ser enganado e acabar comprando a metade pelo dobro, sabe? Roberta conta que já viu muita pegadinha por aí. Isso é fato, eles aumentam o preço e colocam aí 70, 50% de desconto, que na realidade isso já estava embutido no preço total. Na Black Friday do ano passado, o Procon registrou 37 reclamações de consumidores que se sentiram enganados. E não pense que as armadilhas estão escondidas só nas letrinhas miúdas das vitrines. O número de queixas de compras na internet foi ainda maior, 168. Entre as reclamações mais frequentes estão aqueles descontos fakes para atrair o cliente ou aquele produto comprado online que nunca chegou. Por isso, o Procon faz o alerta para evitar surpresas. A pessoa tem que checar se aquele site realmente é um site seguro. A gente recomenda que as pessoas não abram aqueles links que são mandados por e-mail, SMS. Geralmente são links de empresas falsas que induzem o consumidor a fazer uma compra que não vai receber o produto. E há uma lista de empresas que o Procon está de olho. Para denunciar falsas ofertas, é só ligar para esse número que aparece aqui na tela.